Gente, eu coi tanto ovo aqui no sítio e eu queria tentar fazer uma coisa diferente com ovo. Aí eu fui pesquisar na internet e aí eu achei um vídeo lá e eu vi lá e eu dei a impressão que eu vou conseguir fazer igualzinho. Vamos tentar. Música 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 Está difícil esse negócio, não é certo? Confere o vídeo aí que eu vou fazer esse daí, vamos ver se dá certo agora Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se consegue separar a clara da gema, Fred? Para esse aí quantos ovos você vai usar? Fez! Fred, lá no vídeo sai bonitinho né? Vamos tentar aqui né? É, na parte de vidrinho eu vou usar esse saquinho aqui furadinho aqui na porta porque eu não tenho vidrinho mais que nem! Vai ser mesmo né Fred? Primeiro! Vai que dá, dá certo! Vamos lá! Tá vendo ó, a delicadeza é tudo! E agora? Vai ficar portando! Vamos lá! 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 Olha a delicadeza é tudo! Esse é o nosso Fred Caipira Agora a Clara Busca a Clara que o negócio já tá cozinhando Aqui a gente precisa de muitos ajudantes A Clara não tá saindo aqui não Vai ter um ovo todo peneirado Todo cheio de purinho Olha gente, tá vendo? Igualzinho no vídeo Igualzinho no vídeo Tá vendo? A delicadeza Deu certo, acabou dando certo Do modo torto, mas deu certo Dá o restinho da gelo Dá o restinho da gelo Espero que eu tenha gostado Respira fundo, vai dar certo Ficou mais ou menos, né, Fred? Ficou mais ou menos, né, Fred? É Não ficou feio Não ficou aquela coisa delicada lá Mas ficou até mais ou menos É, foi o que é O que é que você tá colocando? É lindo É que enfim, né? Minha mãe tá lavando a nossa laca, eu tô sujando E segue aí o vídeo Do próximo que você vai fazer? Do próximo que eu vou fazer, espero que dê certo Vamos ver né Fred, porque os outros vão fingir falar Esse é a delicadeza do caipira Olha como é que tá ficando bonitinho Tá vendo? Como lá no vídeo tá saindo bem delicadinho Olha lá Aí ó, tá vendo? Esse é o estilo caipira Agora dá uma enfeitadinha no prato Pra ficar mais bonito, apresentável Não esquece de tirar palito Se não o pessoal vai comer com palito Gente, vou tentar enfeitar um pouquinho aqui E vou mexer com a bonita Você não quer que me comece ouve né Fred? É muito ouve né? Tchau 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 Tchau